Música Sei que muitas coisas estão passando por sua mente E que está lutando para aceitar o seu convite O inimigo vai tentar impedir-o de chegar até Jesus Ele quer fazer você pensar que dessa vez não há mais volta E que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai Não escute essa voz Não recuse o perdão Que Ele oferece novamente para você Ouça seu chão Não deixe Deus Se pegue para Jesus Escute seu chão Eu não quero ninguém sozinho E Ele me parar De todo mal o seu viver Eu não quero ninguém sozinho Se pegue para Jesus Se pegue para Jesus Eu não quero ninguém sozinho Se pegue para Jesus Não resiste Não resista Não resista mais Ele esperando está E estende agora outra chance Para recomeçar Se pegue para Jesus Se pegue para Jesus Deus Escute seu chão Se pegue para Jesus Se pegue para Jesus Se pegue para Jesus